A polícia militar procura em Ipatinga o ladrão beijoqueiro. O homem roubou o celular de uma mulher de 30 anos. Ele ainda exigiu um beijo para não levar o aparelho da vítima. Porém, não cumpriu o prometido e fugiu depois de beijar. Isso ocorreu no bairro Canaã. A mulher disse aos militares que o suspeito vestia blusa e bermuda de cores pretas e calçava chinelos. Quando os dois passaram nas proximidades de uma igreja, o assaltante sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, querendo o telefone. Depois dessa ação, ele fugiu sentido ao Morro Santa Rosa, no bairro Betânia. A polícia militar foi acionada, porém não conseguiu localizar esse suspeito ainda.